A sinalização, no mínimo estranha, virou chacota na internet. O sinal de pare ia até o meio da rodovia. Todos que passavam pelo local estranhavam. Você já tinha visto isso? Foi a primeira vez. O pare de quem estava vindo de Goiânia fazendo retorno, voltando para Goiânia, estava no meio da pista. Achei bem estranho. A sinalização é em uma obra de um retorno na GO 070, na região do Residencial Triunfo, em Goiânira. Foi feita há pelo menos três dias e o trânsito foi liberado. antes que as obras terminassem. Nesta terça-feira, o pare foi apagado e o trecho interditado por cones depois de uma determinação da Getop. A forma como a construção estava sendo levada gerou questionamentos. Todo dia eu passo aqui e aí eu vi esse pare aqui, coisa mais estranha que colocaram isso aqui, coisa mais feita aqui. Não é coisa de profissional, né? Se permanecesse do jeito que estava, com certeza causaria acidente. Até quando eu passei ontem, eu achei muito perigoso. A Andréia é comerciante da região e também ficou confusa quando viu a sinalização sendo pintada na rodovia. Mas para ela não é só esse o problema. A demora na entrega dessa obra tem deixado a comerciante preocupada. É um transtorno para todos nós, comerciantes, que a gente espera cada dia mais por melhoras, né? E tendo retorno aí seria muito bom porque a gente não teria que sair daqui para ir lá em cima para fazer o retorno. O espaço está muito pequeno, o espaço aqui para fazer o retorno, para fazer esse retorno, está muito pequeno aqui. Eu que não sou engenheiro, não sou nada, o trem está muito estranho, viu?